Seguinte, gente, hoje eu tô aqui com meu amigo Gui e meu amigo Nubizinho pra gente tá jogando Minecraft Porém tem uma diferença, manos, hoje eu vou controlar o mundo É o que? Peraí, como assim tu vai controlar o mundo? Exatamente, mano, eu tô aqui no Criativo, vocês estão aí no Sobrevivência, beleza? Ih, mano, eu vou dar um comando aqui, pronto Peraí, o Nubizinho, ele tá invisível, aqui em algum lugar bate Mano, eu não tô, tipo, eu não tô invisível, eu literalmente sou uma entidade superior Que pode controlar o mundo agora, mano Então, gente, se vocês querem ver isso, mano, deixa muito like aí no vídeo, se inscreve nos canais, ativa as notificações E seguinte, mano, quiser ver a visão deles, passa nos canais deles aí também, mano, bora lá, né? Ô, Nubizinho, peraí, eu tive a ideia melhor Se tem alguém aqui entre nós, manda uma mensagem no chat Ele tá novisinho aí mesmo Como é que ficou a mensagem aparecendo aí? Geleia Play Mano, seguinte, véi, galera Olha só, mano Cadê eles? Tá pior que eu não... Ele tá vendo a gente, Nubizinho Estamos sendo observados, mano Corre, corre Corre, corre Galera O que que tu vai fazer com a gente, Leia? Tá, eu vou pegar uma dança Nubizinho, tem uma vaca aqui pra entrar a gente, mano Ela não toma dano É ele, é ele, véi, certeza Corre, corre, corre Nossa, mano O cara virou uma... Mano Galera, se liga Peraí Nossa senhora Tá chovendo, mano É a minha hora, véi De que? Ai, meu Deus Me acertou Vizinho, corre Corre, corre, corre Dentro da casa Dentro aqui Nossa, eu tô caindo Eu tô preso Calma, Vizinho, vou te ajudar Vai, queda Mano, a casa caiu, velho Literalmente a casa caiu Mano, como assim? Corre, corre Vizinho, bora pegar madeira Bora pegar madeira Eu tenho um pouquinho de madeira Galera O que? Não Mano, é muito bom isso aqui, véi Peraí, guys Acho bom vocês fugirem pra água, hein, mano Não Ele nunca daria uma dica pra gente É, melhor não Melhor não Bora pra essa, velho Aqui, ó Que essa aqui tá mais segura, mano Ela não é muito larga, não Nossa Nossa, o que foi isso, cara? Mano Que negócio bizarro, véi Nossa, é um raio Mano Olha como a árvore ficou Nossa, tem fogo Olha como a árvore ficou ali, mano Fogo nasceu Meu Deus, a árvore caiu Parece que a árvore tá invertida É Caraca, velho Galera Tá muito de boa aqui, véi Peraí Nossa Anoiteceu Tá no vizinho Eu tô com medo, mano Eu tô com medo, mano Ele é pior que o Herobrine, mano Mano Que que é isso, véi Mano, tô até com medo de cair nessa água aqui Peraí, peraí No vizinho Agora fazer uma ponte aqui, mano Aqui ele mexe na água de novo Tá, tá Eu tenho uns blocos aqui, ó Tá, só Só que Ai, mano Que que é isso? Eu quero Coração, mano Vem comigo Vem comigo aqui, no vizinho Tá Tá, tô aqui Vem Caramba, mano Peraí Ah, beleza A ponte tá pronta Vem, no vizinho Passa pela ponte Eu tô aqui Que negócio bizarro, mano Que da hora, véi Corre, pior que eu não sei o que ele pode fazer, mano O cara controla o mundo todo É, não tem o que fazer Não, vocês podem sobreviver aí, mano Sobreviver como? Você tem todos os poderes do universo? A gente entra numa casa Tu faz a casa cair na minha cabeça, velho Nossa, que foi isso? Eu tô acertando alguma coisa? Você botou isso aqui, Gui? O que? Essa craft table fui eu Ah, tá Nossa, tô assustado, mano Até craft table O do vizinho tá Tá desconfiando E tem esse zumbi pra atrapalhar Nó, mano O do vizinho pra atrapalhar É o que? Ele é um esqueleto, no vizinho Ele é um esqueleto, mano É um zumbi Ele é um zumbi Peraí Deixa eu teleportar vocês pra cá Pra pegar os itens de vocês Mano O do vizinho é um esqueleto, velho Caraca, mano Velho, peraí, velho Nossa, nossa, nossa Calma, ele é... Mentira, no vizinho O que? Calma, deixa eu tirar o chat aqui Porque eu tô sabendo o que ele tá fazendo Deixa eu tirar o chat Agora fica mais interessante Pronto Só que eu sei o que ele vai fazer agora, mano Beleza, gente A galera desativou o chat Agora vai ficar mais divertido, mano Vizinho Tu deu chat ou não? Não, eu tô sem chat já Não, da última vez Da última vez ele virou um enderman ali, mano Ah, mas eu não tava vendo, não Então, aí tem que ter cuidado Peraí Se esse terra aí consegue vir embaixo da terra Eu acho que não, né? Eu acho que consegue Ele tem todos os cobertos Não, eu não consigo vir embaixo da terra Ah, então beleza Eu vou virar uma topeira aqui nesse vídeo, mano É, pronto, acabou Mas Tem uma coisa que eu posso Ixi Quebrar blocos, né? Vai que o cara desaba a caverna na minha cabeça, mano Verdade, o cara deu uma ideia muito boa Não, Guizão Aí você tá derrubando Mano, peraí Deixa eu botar a Didi aqui Beleza Tá, Nubizinho Tá protegido aí, mano O cara derrubou a árvore em mim Caraca, mano Que bizarro Tô saindo desse meu esconderijo Nossa, tem um esqueleto, mano Apesar que era ele Não, relaxa Não sou eu, mano Ó, cadê o Nubizinho Quando eu tô vendo Eu tô coletando uns materiais aqui, mano Nossa, vai ter um zumbi village aqui, mano Caramba, mano Ô, Geléia, me deixa perto do Nubizinho Peraí, mano Eu tô com meio coração O Geléia tá adorando isso, mano Opa Ah, não, não Eu vou dar de Dream agora, viu Vem, vem Vem cá, que sou o Dream Nossa, mano Tem como não, velho Sai, Geléia Sai, mano Sai, cara Sai, sai Sai Não, tá tirando os blocos, mano Como é que tá fazendo isso? Ah, mano Ele tá tirando os blocos meus, mano Mano E aí, Geléia, cadê eu, mano? E aí, Geléia, cadê eu? Morri E aí, eu consegui enganar o Geléia aqui, eu acho, hein? Eu não engano nem esqueleto, mano Ah, não consegui não, mano Ele tá aqui, velho Ele tá aqui, mano Sai, Geléia, sai Sai, sai, mano Sai Mano, isso aqui é muito da hora, gente Caraca, mano Mano, eu queria muito ver Tu avisou como é que tu faz isso Olha, olha Nossa, pera aí Eu tô colocando o fundo e o piso O que é isso? O que é isso, velho? Não, eu tô plantando tudo O cara virou uma plantação ambulante, velho Mano, o que é isso, velho? Pera aí Eu tô te contendo ali, velho Ó, botei o nubizinho pra perto do guia aí Eu sou do bem também, às vezes, mano Às vezes, às vezes Ah, eu tô vendo aí, né? Pera aí Ô, nubizinho Nossa, ele tá colocando água aqui agora, mano Nossa, o de o piso tá virando água, nubizinho Calma aí, mano Eu vou largar tudo Eu vou largar a clara escuda Mano, isso aqui é muito bom, velho Nossa, mano Ah, tá subindo aqui, ó Tá colocando água Nossa, até largou aqui, mano Eita, mano Tu tem comida aí, mano? Alguma coisa, velho? Eu peguei o guizão Eu peguei pão lá da vila Manda aí, mano Tu tem alguma carne pra... Ele botou fogo aqui Vai, calma, calma, calma Apaga, apaga o fogo Nossa, nubizinho Calma Nubizinho, tem carne crua aí? Não, não tenho, não Ai, tô deixando quieto Vou meter o pé, vou meter o pé Sai, sei Mano, não tem nenhum lugar no vizinho Ele pode se esconder Que ele não pode mexer com a gente, velho Caiu Nossa, agora tá caindo, mano Galera, peraí, mano Vou ver o negócio aqui Vamos ver, vamos ver Coisas piores Coisas piores virão, mano Não, já tem como piorar, mano Por que vocês não vão dar uma mineradinha? Vizinho, vamos minerar, mano? Vamos, vamos, vamos Eu tô sem nada porque eu morri, né? Perdi Peraí, toma aqui pra tu, ó Toma madeira aqui, ó Aí faz as coisas aí pra tu Beleza Beleza Tá, eu tô com medo de quebrar a primeira pedra aqui, mano Tá, quebrei Tá, por enquanto tá normal, mano Tá, só tem uma água aqui do lado Deixa eu... Nubizinho, tu faz o craft table lá? Eu tenho aqui, mano, ó Manda aí, mano E faz um graveta aí pra mim Pra eu fazer uma picareta de pedra Peraí Manda um graveta aí, Nubizinho Aqui, ó Eu tô escutando barulho de novo Nossa, eu tô ouvindo, mano Nossa, velho, tá achando esse meu fiche aqui Peraí, peraí Peraí, deixa eu fazer logo que negócio Não vi Nossa, sai, sai Sai, sai Tá caindo tudo Tá caindo tudo Peraí, mano Sobe, sobe, Nubizinho Sobe Ai, ele deu um pouquinho Nossa, mano, eu caí, velho Sai, sai, sai Mano, que negócio Que negócio da hora, velho Eu me tapei aqui, mano Velho, ele tava achando de chuveiro fiche ali, cara Eu vi, cara Nossa Nubizinho, eu tô... Mentira, mano Mentira que tu me tampou, velho Ele... Eu tô tampado não, né? Ah, não, tô tampado não Foi só a impressão Ah, tá Tá, eu tô saindo aqui do buraco Ah, não Beleza Eu consegui Sai, geléia Fala com isso, mano Sai Sai, mano Não, não, não Sai, geléia Sai, sai Sai, sai Sai, mano Não, geléia Faz isso não, mano É muito bom, velho Eu tô com o teu coração Deixa eu subir, velho Deixa eu subir Ai, velho Que negócio Não, mano Não, mano Nossa Ô, mano Ele não deixa eu subir Nubizinho Mano Que bizarro Isso aqui, velho Mano Que cara chato, velho Vai lá com o Nubizinho Voltou, mano Você tá aí com o Nubizinho de novo É, voltou Como assim eu tô com um baiacu aqui, velho Mano, cara Isso aqui é muito divertido, mano Nossa Não Galera, a gente tem que fazer um vídeo Vocês sendo Controlando aqui também, mano Na moral Aí sim vai ser divertido, né Porque correr não tem diversão, não Como é? Nossa Ele Nossa Consegui Ô, Nubizinho Não tem como, não É muito difícil, mano Você já imaginou zerar assim O outro cara Nossa senhora, mano É impossível Não tem como mesmo, não Isso aqui eu achei roubado, Geleia Gostei não Mano É muito da hora, velho Cara Mano, peraí, velho Peraí Olha o estrago que ele fez aqui As árvores tudo Com as folhas caídas Um buraco aqui do nada Cheio de bloco aleatório Isso é demais Ó, que foi, Geleia Tá rindo muito aí, mano É Virou um village, cara Quase, mano Quase, velho Olha pra trás, Nubizinho Ixi, ainda bem quanto é aí, mano Um golem voador Cadê esse era o golem voador? O que eu não tô vendo, mano? Ai, velho Será que tu bateu? O que faz do Nubizinho? Eu gelei Ele virou Ele virou um golem voador Tá ligado? Assim, mano Nubizinho? Nubizinho? Ixi, eu não consigo Toma aí Eu não consigo interagir com o mundo normal, velho Coloca perto do Nubizinho aí Pra eu ver também Ixi, peraí que eu teleportei o Nubizinho Tá Olha o gole aí, mano Caramba Sai um raio na minha cabeça, mano Mano Que negócio bizarro, gente Sério Mas, gente Esse aí foi o vídeo, mano Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixa muito like nos vídeos aí Passa nos vídeos de todo mundo Pra ver a visão de todo mundo Se inscreve no canal de todo mundo Que é rumo ao milhão Até o próximo vídeo E tchau Tchau